E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, Cláudia. Vou criar a lobby aqui na nossa hub da FaceCity, nosso clã da FaceCity. Inscritos que quiserem jogar, entra aí. A cada morte, a gente vai abrir 10 caixas Invisible. Vocês já conhecem a caixa Invisible, né? Ela custa 22 dólar, tem só 2% de jantar bom, mas se der bom também nós estoura. Lembrando, mais uma coisa importante. csgo.net cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. E, guys, além de a cada morte eu ter que abrir 10 caixas Invisible, a cada kill minha também vale 5 dólares cada kill para a gente sortear para quem está aqui na live agora, twitch.tv.com.br. Uma outra observação aí para vocês, guys, é que nosso clã da FaceCity tem 12 mil reais em premiação esse mês para quem jogar aí, hein? Tem um ranking. Calma, escolado. Colado. Boa. Peguei o meio. Peguei outro meio. C4, meia meio. Tem mais um meio, né? Tem isso. Porta. 10 caixas Invisible. Invisible. Nada. Já foi 440 doll. Já sabia. Opa. Mais 10 Invisible. Mais 10 Invisible. Nada. Vamos. Aqui o meio. Tá no meio. Peguei mais um meio. Tá no meio. Poupa meio? Tá no meio. É mesmo. Poupa meio. Porta, porta, porta. Poupa. Nossa. Porta. 10 Invisible. Ah, gente. Ah, vamos. Coisa linda. Praticamente não tem como a gente sair no head. Mais. Peguei no meio. Tem rato. Tem rato. Peguei. Vamos. Tem água. Ai, Alp. Meio. 10 Invisible. Que pode não pagar mais porra nenhuma que nós já está felizes pra caralho. Pode entrar no rato. Mas se quiser pagar também, quem sou eu pra negar? Ah, KKZ Rarne. Ah, lindo. Tá rato. Ai, passou já. Um, mais um. Explodido o rato. Invisible. Invisible. Legal. A casinha. A casinha paga. Paga a abertura, né? Ai, tinha um rápido já perto do rato. Tô ligado, tá vendo? Tá vendo? Mais um principal. Boa, pesadinha. Linda, pesadinha. E se jogou esse round, hein? Eu tenho aqui. Invisible. 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 A casinha. Tá lindo. Peguei um da B. Eu consigo quebrar esse smoke. Fica close. Fica close. 100% certeza. Ai, tá ali mesmo. Tá ali mesmo. Invisible. Me beitou legal. Nada. Tá bom. Nossa, aquela ralzinha ali em cima me beitou legal. Nossa, porra o tubo. Toma. Pra finalizar. Tá ótimo. Vamos fazer o cálculo de quanto que nós gastou e quanto que nós ganhou. Com certeza foi pro vídeo. Guys, valeu aí pela partida. Jogamos demais. 24 kills, 11 mortes. Só que teve mais 10 do aquecimento. Então foram 12 aberturas de 10 caixas. 120 caixas. Vamos fazer o cálculo de quanto que a gente gastou e quanto que a gente ganhou. A gente abriu 12 vezes, ou seja, 120 caixas. 120 vezes 22 e 9. 2.650 dólares foi o que nós gastamos abrindo a caixa. Nós ganhamos 7.325. 4.600 dólares de lucro. Se não tivesse vindo a AK, era fumo bravo, né? Era. Por isso que eu falo, a Invisible, ela é muito complicada por causa disso. Se não vem as skins topeira, fica de xereca. Porque mesmo ganhando essas 3 AK e essa Desert, não ia ser o suficiente pra ficar grandão. Porra, tá lindo, maravilhoso, perfeito, velho. Fizemos um Profit de 2.7 vezes. Semelhante se você depositar 100 dólares e sair com 270. 2. vezes mais. Só que aqui a diferença é que foi numa proporção maior, né? Foi numa proporção, não. Foi num valor maior que deixou esse Profit. Ai, gostosinho. E agora, antes da gente terminar, eu quero buscar uma das facas, pelo menos. Eu tenho que pegar muita skin pra sortear pra vocês. Tenho que pegar essas daqui. Então vamos atrás dessa Talon Dente de Tigre. Talon Tiger Tuple. 30 DOL, 2.62 e fé. Aqui não tem como mais a gente ficar no prejuízo, a não ser que essa Talon leve 4 mil dólares nossa. Até num modo rápido, velho. Na moral mesmo. Só paga. Só paga. Só paga! Bora! Pagou. Tá lá, já vamos botar essa Talon. Ih, essa Talon não tá disponível. Não tem importância, não é buscar outra, não. Tá gigante no Profit. 30 DOL a mais, não. Não tem importância, não é buscar outra. Só paga. Não, não. Tá gigantesco. Só paga. Então toma! Pronto, essa daqui vai vir. Essa daqui não é bem. E finge que nada aconteceu. Chama, papi. É esse gol.net, cupom Calvo. 30% de bônus no seu depósito. Ainda falta eu buscar a Ômega, Ataque Felino, Baioneta, Atileto, Canivete, Ursos, Huntman, Bowie e Falcon. Nossa, ainda falta buscar coisa pra cacete. Tá lá, tá longo. Chegou. É isso aqui que vocês estão querendo? Float 0.0109. Toma. CSGO.net, cupom Calvo. Foi 2.650 dólares, né? A gente abriu. Só quantos reais pra gente colocar no título do vídeo? Abrimos 14 mil reais em caixa Invisible. No desafio de cada morte, 10 caixas. 24 kills, então vamos depositar 120 dólares na conta de algum inscrito aqui da live at the moment. Fica aqui o convite aí pra vocês também entrarem no nosso clã da Face It. O link tá aí na descrição do vídeo. 12 mil reais em prêmios. Butterfly, Talon, Survival, mais 7 luvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luvas. Mais pontos da Face It, que cada mil pontos é 1 dólar. Então aqui 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares, 30 dólares, 30 dólares, 30 dólares. Basta jogar, é de graça. Entra aí no nosso clã da Face It. Link na descrição. É nóis. Fui. Um beijo. Valeu. Um beijo. 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 Um beijo.